Mostra o seu melhor pra mim, vai Tô com a citada daquela devota Faz tempo que eu fui, hoje eu tô de volta Te dei uma citada sensacional Vem novinho, de todos que eu peguei você foi diferente De todos que eu peguei você foi diferente Te dei uma citada sensacional Dá uma citada, uma citada, uma citada, uma citada Citando e não para, citando e não para Dá uma citada, uma citada, uma citada, uma citada Citando e não para, citando e não para Dá uma citada, uma citada, uma citada, uma citada Citando e não para, citando e não para Dá uma citada, uma citada, uma citada, uma citada Citando e não para, citando e não para Te dei uma citada sensacional Dá uma citada, uma citada, uma citada, uma citada Citando, ei, não para! Citando, ei! Dá uma citada, uma citada, uma citada, uma citada Citando, ei, não para! Citando, ei! Dá uma citada, uma citada, uma citada, uma citada Opedece a chutele novinho Tá ligido, princesa! Amor da Chutele!